Olá meu povo, como é que vocês estão pessoal? Olha nós aqui né, para trazer mais um videozinho aqui para o nosso canal, espero que vocês estejam bem gente, pedi a você que ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha para fortalecer né, e vamos seguir aqui com o nosso videozinho gente, o Liro está ali ó, oi Liro! Oi pessoal, como é que estão? Tudo bem? O Liro está tudo bem graças a Deus! Pois é gente, desde manhã que é só luta, nem o cabelo não tem tempo nem de pentear, só fui emarrar mesmo, já está aqui ó, fuasado, né Liro? É luta minha gente, a roça é luta viu, morar na roça é assim, tem que ser com luta né pessoal? Estamos aqui fazendo nosso almoço, já lavei um monte de roupa né, que o gordinho saiu hoje, aí tirei todos os lençóis hoje gente, lavei, aproveitei o sol que está maravilhoso, olha só, como o sol está gente, aí eu digo, vou lavar logo esses lençóis para ficar logo livre né, aí pronto, agora vou pegar aqui do almoço, mas Liro, Liro estava limpando na geladeira né, enquanto eu lavava as roupas, aí vou mostrar aqui para vocês o nosso almocinho de hoje, tá certo? Aqui o feijão, que Liro já cozinhou aqui no fogão de lenha, já está aqui pedindo a outra panela né gente, aí eu vou pegar a carne aqui, pronto gente, a carne está aqui ó, bem temperadinha gente, com alho, com mil colorau, vinagre né, sal, aí eu coloquei ali agora a assadeira no fogo, aquela bichona, aquela assadeirona, que o gordinho me deu, não foi gordinho, foi, tá amusando aqui ó, gordinho, tá vendo gordinho, como é boa? Adianta muito a comida gente, porque ela é bem grandona e para muita gente né, que aqui vocês sabem que é muita gente, aí é boa é uma assim, aí eu vou colocar aqui ó, eu vou dar uma dourada nessas bistequinhas gente, isso aqui é bisteca de porco né, o carré né, o povo fala carré né, de porco, aí eu vou dar uma douradinha nela aqui, nesse carré, e depois vocês vão ver o processo que eu faço nessa carne, que ela fica muito saborosa, ó, tá vendo, que maravilha gente, o fogão de lenha é tudo né gente, é maravilhoso né, olha pra aí, que maravilha pessoal, eu coloquei bastante óleo porque eu vou, é pra assar muito né, assim ó, pode colocar aqui por cima também, depois é só ir dourando jogando pra cima, e as de cima jogando pra baixo, tá vendo, ó, que maravilha aqui, de bistequinha de porco, pronto, aí eu vou deixar ela aqui né, vou dar uma douradinha nela e depois eu volto mostrando pra vocês como é que eu faço, tá certo pessoal? Olha aí gente, que maravilha, olha, já tá bem refogada, quase assada essa carne, aí agora eu vou colocar as verduras gente nela, ó, coentro, cebola e pimentão, ó, vou deixar soltar mais um pouquinho aqui esse sabor dessas verduras na carne né, deixar ela soltar aqui mais um pouco esse sabor né, deixar a cebola murchar, pra gente terminar aqui nosso procedimento dessa carne né, olha só, que maravilha, tá vendo, aí eu vou deixar dar uma refogada bem legal aqui com essas verduras e vou mostrando pra vocês, tá certo? Prontinho gente, aí já deixei dar uma refogada aqui ó, aí agora ó, uma caixinha de, um saquinho né, de molho de tomate ó, aqui ó, aí aqui ó, aí aqui agora, depois eu vou secar mais, porque ele tem molho de tomate no saquinho, aí um pouquinho de água assim ó, ó, pra ela dar uma cozidinha e aqui ela vai também secar e assar, ó, tá vendo, fica saborosíssima gente essa carne, uma delícia, ela fica uma delícia, você molha assim ó, olha, uns pedaços assim, no molho né, pra pegar o gosto em toda a carne, ó, tá vendo, aí eu vou colocar uma tampa aqui agora, deixar ela cozinhar nesse molho e aqui mesmo, gente, tá assim, nem mostrando direito, e assim mesmo gente, aqui mesmo ela vai assar, né, olha que delícia, que maravilha de carne pessoal, ó, vou colocar uma tampa, colocar mais fogo né, e deixar ela aqui ó, no fogo nem muito forte também e nem muito fraco né, um foguinho que ela ó, tá vendo, assim do jeito que tá, tá bom, fervendo assim ó, tá certo? Depois eu mostro pra vocês. Olha aí gente, como está ficando nossa carne, que delícia, ó, olha que maravilha gente, de carne. Tá quase já assada, tá vendo, ó, tá quase assada, ó, já secou aqui o molho, tá quase assada, tá vendo, que maravilha. Pronto gente, a carninha já ficou pronta aqui, meu povo, olha só que maravilha, olha gente, ficou bem fritinha agora, ó, que espetáculo gente. Olha só pessoal, que maravilha que ficou essa carne, ó, que delícia né gente, bem fritinha, ó, esse molhinho de tomate dá um saborzinho gente especial, viu. Se você nunca fez carré assim, faça que você não vai se arrepender. Olha que maravilha gente, ó, tá um cheiro delicioso, aí aqui tá nossa carne né, aí aqui do outro lado tá o nosso macarrão, ó, macarrãozinho que Liro fez. E aqui tá o feijãozinho que Liro fez, olha que delícia gente, de feijão. Que maravilha pessoal, delícia, 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 né gente. Pois é meu povo, esse é o nosso almocinho de hoje, né. Enquanto que a Kéu não chega, gente, coloquei meu macarrãozinho aqui, ó, minha carninha, feijãozinho. Enquanto que a Kéu não chega, eu vou passando pra dentro aqui. Que a Kéu já vê, ó. Opa! E aí Kéu? Rapaz, o negócio aqui hoje tá bom, né. Hoje tá bom. O Liro tá com o lado, né Liro? Ontem tava bom e hoje tá mais especial ainda. E hoje tem um feijãozinho carinhoca, com macarrãozinho, com uma carninha de poico. Daquela sadinha. Tá gostosa Kéu? Tá gostosa demais, aquela sadinha que eu não sei o que é. Eu vou te falar. Carré, pai. É? Carré. Carré que é... É aquela, a bistequinha, né. Carré é aquela que dá ré. A bistequinha. A bistequinha, né. É uma bistequinha, uma bistequinha. Uma bistequinha. Bisteca, bisteca. Uma bistequinha pra comer. Tá especial. Suquinho de abacaxi. E tá gostoso, tá gostoso. Olha aí. Suco de abacaxi. Tá gostoso, viu? O suquinho de abacaxi pra limpar a gola. E não tem aparelho não, pessoal. Hoje tá na medida. Eita, Lino tá ali, ó. Hoje Lino... Hoje Lino e a Luciene, a Lu, elas estão de parabéns. E hoje que tá gostoso. A comida tá gostosa hoje, viu? Eita, bom dia. Pois é isso aí, pessoal. Só vocês aí, bagulho. Pessoal, já almoçou ou ficou só agente? Ficou só agente, né? Foi. Pois é isso aí. Olha, Lino. Como é, Lino? Lino, como é? Lino, Lino. Lino já pega a bistequinha, né, Lino? Como é, Lino? Fala aí, Lino. Pega assim na mão. Eita, delícia, vai. Tem aparelho não, né, Lino? A gordurinha chega 10 no canto da boca, hein, Lino? Essa aqui tu fez mais gostosa. Que é cada jeito que eu faço. Assada. Eu faço assada mesmo, não é? Mas tá boa. E pro molho, gostando. Tá boa. Pois é, meu povo. Deste jeito eu lavo em tal prato. Prontinho, pessoal. Já almoçamos, já arrumamos a casa. Já bati ali um bolinho. Pra cantar parabéns para a lua amanhã. É isso aí, gente. Aqui é serviço, viu, gente? Não para não, pessoal. Olha que vento gostoso. Eita, agora eu vou ali embaixo pegar uns saputins. Vou ver se tem já. Esses dias tava pequeno. Aí tem uns maiorzinhos, eu tirei. Eita, gente, eu perdi acerola também. Tem bastante acerola. Irá pra fazer suco também. Mas hoje mais não, gente. Não aguento não. Hoje eu não aguento mais não. Desde manhã que eu tô em pé, assim, ó. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Faz uma coisa, faz outra. Faz uma coisa, faz outra. Eita, meu Deus. Olha, ainda achei uns laranjas mexiricas. Aqui, gente, ó. Olha, rapaz. Maravilha. Ó. Uma laranjinha mexirica. Foi pro sítio, acho, né, gente? A roça é incrível. Ai, se você vem pra roça, você encontra. Tem que ser de uma, mas encontra. Tem bastante saputi, mas tá tudo pequenininho, gente. Tem bastante. Mas tá tudo pequenininho. Ó, tem mais laranja aqui, ó. Desse lado. Essa laranja aqui, já foi já de outra safra. Essa aqui é a mexirica verdadeira mesmo, gente. Não, é a pocã. Tem a pocã e a mexirica, viu? Ainda vou tomar banho. Aí, eu vim pegar aqui embaixo. Os saputi, né? Ver se tem saputi bom pra tirar. Que pai não gosta, viu? Mãe também gosta. Meu pai não gosta mais que ela ainda. Quer que eu, pelo saputi, meu filho, vai longe. Aí, eu fico dizendo direto. Que a gente não vem tirar. Que não sei o quê. Aí, eu só vou descer lá. Pra tirar. Aí, tô aqui. Vou pegar aqui o saputi. Ver se tem, né? Grande, porque pequenininho tem muito. Aí, vou pegar uma laranjinha também ali. E é isso, meu povo. É isso. Ó, deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Tem bastante. Ó, gente. Desse tamanhinho aqui, ó. Tem bastante. Pequenininho, ó. Tá vendo? Ó, tem bastante. Ó, tá vendo? É que ele tem duas safras. Ó. Ó, tem bastante. Tá vendo? Esse aqui já é a safrinha maior. Ó, tá tão de veio que não tá nem saindo muito leite. Tão de veio que ele tá. Aí, eu vou tirar. O que é que eu adoro? Aí, Sofia, a gente tem que tirar. Lavar bem lavado. Que no estantezinho, gente, ele madurece. No estante ele madurece. As laranjas já... Acabou. Agora tem uma safrinha nova. Né? Olha o tamanho desse safrinha, ó. Esse tá quase maduro. Mais madurecendo no pé, gente. Tem uns bem novos por baixo. Que foi a primeira safra. Que grandão, ó. Por debaixo, tá vendo? Outro jeito que tinha, tirei. Ó. Esses daqui foram os grandes. Agora ficou só os pequenininhos. Só os pequenininhos. Depois eu pego mais. Quando crescer mais, eu vou pegar. Ó. Tem um grandão aqui ainda. Ó. Um grandão aqui, ó. Tá vendo? Mas acho que é só, viu? Tem mais não. Eu vim a catar lenha, gente. E hoje? Hoje eu vim pegar a lenha. Mas não tive tempo não. Ó. Uma laranja que madura. Hoje eu vim a catar lenha. Porque as lenhas de liro já tá ficando pouca. É... As lenhas de... As lenhas finas, né? Que a gente usa pra fazer o fogo, né? Já tão se acabando. Acordei cedo hoje. Mas... Comecei a fazer as coisas. Fui lavar roupa. Quando eu terminei de lavar roupa. Fui fazer aquela carne. Quando a gente foi almoçar. Já ia dar uma hora da tarde. Aí... Pronto. Aí me deitei. Aí eu almocei, né? Aí eu digo. Eu vou me deitar aqui um pouquinho. Pra passar a dor das pernas. Então tá em pé. Pra lá e pra cá. Aí, liro. Almoçou também. Foi tomar banho. Passei uma tinta no cabelo de liro. Que tava mostrando os branquinhos tudinho já. Que cresceu. Aí eu pintei o cabelo dela. Ela foi pra casa, ó. Lavar roupa. Não tem até a maranjinha ainda. Tá vendo? Agora é mais verde. Assim, ó. Assim tem muito, ó. Tá vendo? A armadurinha tem aqui. É colar uma. Mais verde e mais. Aí... O que aconteceu? Eu fui... Fui pintar o cabelo de liro. Aí terminei quase agora. Terminei quase agora. Aí... Bati o bolo, né? Fiz um... Um bolinho de abacaxi. E um... Um bolinho pra mim. Passar uma cobertura nele amanhã. E botar um recheio, né? Pra gente comemorar amanhã. Comemorar, Bati... Bati os parabéns pra mim, né? 39 anos, né? 39 dias, né, gente? E minha neguinha também que fez 19 anos. Eu não fiz bolo. Pronto. Aí... Ontem foi que a prima dela trouxe um bolinho. De noite. Sempre é assim, gente. Ela... É tipo uma troca de... De bolos. Ela... Quando ela compra a Ana. A prima dela traz um bolinho pra ela. E quando a prima aniversaria. Ela leva pra prima. E isso é que é bom, né, gente? Isso é família, né? A família da gente. Olha... Eu vou dizer uma coisa. Não vai deparar aqui do mato, viu? Cansada assim mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa. Olhando nos olhos de vocês. Família, gente. Quem souber o que é família. Ame muito a sua. Considere muito. Porque a gente só vai sentir falta. No dia que for embora. Viu? No dia que for embora. Um, dois, três. Aí você sabe o que é família, viu? Porque é família, olha. O que Deus dá a gente. É precioso, né, gente? O que Deus dá a gente é... É espetacular. E família pra mim, ela tá acima de tudo. Acima de todas as coisas. Família é... Família é família, né? Você pode ver que... Os pais da gente, os tios da gente, as tias. Vieram de duas pessoinhas que a gente ama, né? Muito, que é os nossos avós. Né? Que eu tive o prazer de conhecer os quatro. Quem tem prazer de conhecer os quatro avós... É um presente divino, viu? Divino. Porque eu tive o prazer... Né? De conhecer minhas duas avós, meus dois avós. E... É uma coisa maravilhosa, gente. É maravilhoso, maravilhoso. A gente não fica sem palavras, né? Assim, família é um... É o bem mais precioso que a gente tem. Na terra. É... Um por todos e todos por um. Não é isso? É isso aí, meu povo. Agora eu vou subir aqui pra casa, né? Eita, eu ia tirar até os limão. Deixa eu ver se tem limão. Vou voltar lá embaixo de novo. O pé do limão. Porque eu esqueci de olhar. E foi o mais que o manhã pediu. Foi limão. Aí eu vou descer de novo. Pra ver se tem limão. Eita, meu Deus. Eu vi dois limãozinhos ali. Deixa eu ver se tem limão aqui no pé. Bora lá, minha gente. E olha pra ir de acerola, gente. Como tá. Agora bem pequenininha, viu? Ó. Mas tem bastante, ó. Eita, se Raiz souber, porque... Eu disse a ela lá de cima. Quando eu disse a ela, eu tinha bem pouquinho. Vou dizer a ela. Amanhã ela corre pra vir tirar. Porque ela adora suco de acerola. E limão tem pouco, ó. Eita, esses carrapichos. Quando pega na roupa da gente, ó. Ó pra ir. Ó, gente. Achei, ó. Pelo menos eu achei... Achei dois. Dei outro é pular. Aqui, ó. Eita, agora tem dois lá em cima, mas é alto. Mas olha os dois bichão, gente. Que limãozão maravilhoso. Tem dois lá em cima, mas tá alto aqui só. Mas eu vou ver se eu tiro. Vou ver se eu tiro. Ó, consegui as laranjas ainda. Os limão, os sapotis. Tá alto, ó. Mas acho que eu alcanço. Ai. Ai. Ai, ai. Alcancei. Alcancei. Olha aí, ó. Ainda consegui seis de limão. Agora vamos subir pra casa. Mas, minha gente, o furacapo pegou minha roupa. Olha pra aqui, ó. Olha pra aqui. Vocês estão conseguindo ver. Isso aqui, ó. Ó. Olha pra aí. Chega, tá preto, ó. Ó, o furacapo, ó. Eita, meu Deus. Vai ser uma hora agora pra me tirar quando chegar em casa. Misericórdia, Jesus. O Pai pegou mesmo. Já não. Aí, meu povo. Eu. Eu agora vou chegar em casa. Vou tomar meu banho. Vou tirar essa roupa. Vou tirar esse furacapa. E é isso aí, meu povo. Pois é, minha gente. Cheguei. Pois é, esse foi mais um videozinho pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Lilo está aqui, ó. Tô aqui, pessoal. Tô aqui. Lilo já lavou os cabelos. Foi, Lilo? Foi. Tava lavando o cabelo. Pintei que tava branco. A idade chegando, né? Cabelo ficando branca. A luz pintou, ficou mais escurinho. Foi, gente. Pois é, meu povo. É isso aí, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe cada um de vocês, né, Lilo? Tchau, tchau, né, Lilo? Tchau. Não esqueça de deixar aquele like. Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser.